Cocomelon! Ah, pra mim, como vai ser? Eu vou para o dentista, eu vou para o dentista O que vai acontecer? Eu conto! A cadeira baixa e o copo é genial Não existe outra cadeira tão legal Eu vou para o dentista, eu vou para o dentista O que vai acontecer? Eu conto! O espelho é bem brilhante, parece um diamante Serve pra saber o que o dentista vai fazer Eu vou para o dentista, eu vou para o dentista O que vai acontecer? Eu conto! A escova pra limpar o dentinho até brilhar Faz cócegas e é divertido os dentes escovar Eu vou para o dentista, eu vou para o dentista O que vai acontecer? Eu conto! Eu ganho lembrancinha se eu me comporto bem Doces e surpresas de presente pro neném Eu vou para o dentista, eu vou para o dentista O que vai acontecer? Agora eu sei, tá tudo bem Agora eu sei o que vai acontecer Agora eu sei o que vai acontecer E aí